Autoriza o árbitro, saída do Flamengo, começa o jogo no Maracanã, vai dar tempo ainda, passamos dos 47, ele tinha prometido 2, Botafogo vai pro ataque com o Caio Alexandre, faz o lançamento no meio, que bola pra Pedro Gaúl, invadiu pra fazer, gol! É do Botafogo! Pedro Gaúl, 47 minutos, lançado, botou na frente, bateu firme, e agora vamos salvar, deve ser um lance difícil e ajustado, atenção, impedimento, segundo tempo no Maracanã, autoriza Bruno Arleu de Araújo, pra Michael, ponto esquerda, bolão, Michael, chegou, encarou Benevenuto, mais um drible, passou, cruzou, gatito, deu papo, voltou, É do Flamengo! É do Flamengo! É do Flamengo! Aos 13 minutos, começou a ganhar o duelo, o Michael começou a ganhar o duelo com Benevenuto, deu uma entotada, fez o cruzamento, o gatito foi pro ponte, mas o Everton Ribeiro pega a sobra, não desperdiça, e manda pro fundo do gol! Gol aos 13 do segundo tempo, Bruno Henrique na meia esquerda, recebeu, abriu dentro da área, Gabigol, proteção, esperou o René passar, René chegou, cruzou, gasteiro, Benevenuto, corta, voltou no pé do René, entregou pra Gabigol, vai pintar mais um, bateu, desviou, gol! Gol! Hoje tem! Gol do Gabigol! Ampliando no Maracanã, aos 23 minutos, a bola explode na marcação, tava desviada, bateu o gatito, muda a direção, vai no cantinho, Gabigol amplia no clássico! O Flamengo vem, desceu na direita, cruzamento, o bichael vai pintar, gol contra do Carly, o gatito salva! 2 a 0, o Flamengo tá levando o clássico, o Flamengo vai a 6 pontos, o Flamengo e o Botafogo começaram empatados no grupo, olha o gatito, fez bobagem, fez pênalti! Pênalti do gatito em cima do Everton, o Ribeiro, vai repetir a estratégia, gatito fica parado no meio do gol, Gabigol de novo, vem lentamente, pé esquerdo, com força, travessão de novo! Que isso, ele soltou a pancada, agora explodiu no travessão de novo! Gabigol arrancando da esquerda pro meio, mandou na área, um bolão pro Mishael, pintou mais um! Gol do Flamengo! Mishael vai pegando o gostinho, Mishael! Gol em clássico, é gol demais, Mishael! Ampliando aos 40 minutos! Fim de jogo! Engraçado que ele tinha prometido até 50, ele fechou com 47,5!